Vamos chegar aqui nas cartas azuis Agora Cartas azuis de Dominar United Temos aqui a Mestra do Saber Da Academia Duas manas Duas manas e dois três No início da etapa de compra de cada jogador Aquele jogador pode comprar Um card adicional Se ele faz isso As mágicas que ele conjura esse turn São dois a mais para serem conjuradas Eu não sei Isso não parece bom Tipo assim Você pode dar card de vant O primeiro a usufruir do efeito É um oponente Nossa Tem uma coisa que o oponente pode fazer ainda Ele pode Dar o draw na vez dele Optar por custar dois Como esse bicho triga no início da fase de compra Na sua manutenção Ele ainda pode matar esse bicho Se você não dar o draw Eu não acho que isso é forte no deck draw O efeito é simétrico Os dois jogadores compram Não, acho que real Qual real assim Não Acho que não é Sinceramente Eu não vejo Eu sei Tem tipo a Deck de mim Noivadora Aqueles decks que travam Tinha o deck da corujinha Lá no standard Há 20 anos atrás Mas acho que real Não vinga muito não É É o problema de todas essas cartas simétricas O oponente Ser o primeiro a dar draw Sempre estraga a carta Uma carta que eu acho que eles faziam muito bem Esse efeito simétrico Era aquela Cavaleira Rakdos Que na sua manutenção Os dois tomavam de dano E davam o draw Sabe Aquela Geodraine Acho Rotacionou tem um tempo já Acho que essa era uma boa forma De fazer esse tipo de efeito Sabe E E hoje em dia Você dar o efeito antes pro oponente É muito devastador Só não rola Tendo um tribal de magos Eu acho que eu ainda usaria isso Pela massa crítica da tribo Assim Não deve ter muitos magos bons No standard Mas sério Tribal de magos Acho que Me 3 mana 05 defender Quando você joga Um instantâneo Você faz um looting Mas só uma vez por turno É Acho que isso não rola não Acho que não é bem de draft Agora Essa criatura aqui Eu gostei Bastante Bastante Canalizador de Aether 3 mana 2 1 Quando entra em campo de batalha Você escolhe uma dessas opções Cria uma ave 1 barra 1 Voar Volta Outra permanente Alvo Não De terreno Pra mão do seu dono Ou compre um card Cara Quando eu vi esse bicho Eu juro pra vocês Que eu desacreditei Os efeitos Porque tipo Comprar um card Sem desvantagem E ter a opção De devolver Qualquer permanente Não terreno Ou seja Criatura Boneswalker Artefato Encantamento Fichas Cara É muita coisa Pra um bichinho simples Assim Sabe É bem versátil Talvez No standard Seja um power level Baixo Porque não é um formato Onde a tempo play Do bounce É tão relevante E onde Querendo ou não Você fazer um 3 mana 2 1 Que dá um draw Não é nada demais Então acho que Por incrível que pareça Essa é uma criatura Que pra standard É Não é tão interessante Mas os formatos Mais antigos Que você tem Company Que você tem Iorion Que você tem É Enfim Formas De Usufruir mais Do Da criatura E você tem Permanentes Diferentes Pra interagir Com ele Né Charming Princess Exatamente Eu acho Que essa criatura Tem um potencial De tomar o slot Do Reflector Mage Nos Nos humanos Entendeu E de misera Boa tarde Ele Pai Quando você tem Coleção Trimbo Nos porra Alguma hora Não tem os deck Tyro De preto Que faz quase isso Esse é só Pornicrypto De uma carta E eu gosto muito Desse bicho preto É um Acho que ele é Districtshaven Acho que ele Rotaciona Ele botava uma peste Você dava um draw E perdia um de vida Ou exilava o cemitério Do oponente Né Tipo assim Tu tá Reflector Mage Tu pega um control Ou um combo Não faz nada Tá ligado Agora esse bicho Cara Tu pode dar bounce Sei lá Numa peça do combo Do cara Tá ligado O cara desce Cabarete Reveus Só Bounce Tá ligado Tempo play Mano Reflector Mage Não ia fazer nada O cara desce Sei lá Se tapa Pras canta na 2 Tudo bem né Quem se tapa Pras canta na 2 Em 2022 Merece Tomar um Um balão Mesmo né Mas vamos supor Que o cara tá lá Feliz com O Azorius Control Dele de 2018 Tipo Que legal Vamos fazer amigos Ele se tapa Aí pras canta Plow Tempo play Toma esse bounce E tipo assim Esse bicho Exatamente Ele nunca vai ser ruim Porque ele dá um draw Ele se repõe Em decks tribais Principalmente decks tribais Tipo humanos Assim Tem uma massa crítica De criaturas Pra você trabalhar Com os pumps E tudo mais É muito importante Então Uma carta que Joga muito Nos humanos Assim Até hoje É o Inspetor de Trabem Hoje em dia A galera Tá preferindo Usar o Iniciado Que ganha Marcador Mas basicamente O Inspetor de Trabem É Um bicho Que é uma Massa crítica De humanos Já ajuda A ter muitos Humanos Na mesa Sem comprometer Recursos E esse bicho Faz isso Inclusive Se o seu Tribal Não for Só de Humanos Assim For um Tribal Mais agro Sei lá De repente Um Spirit Alguma coisa Assim Tu pode botar Dois corpos Na mesa Isso é bom Também Oh Yama Bruno Chegando com Subzão 19 meses De valor Valor O tempo do Reflector É mais importante Que essas várias Escolhas Então Depende muito Do meta Você vai Enfrentar O meta De mais De decks De criaturas E tal O Reflector É melhor Mas se você Não sabe O que você Vai enfrentar Esse bicho É melhor Que o Reflector Sim Se blinkar Melhora Muito No Humanos Boa parte Das listas De Humanos Dos formatos Antigos Está usando O Charming Prince Para você Ganhar Os efeitos E tal Trigar Por exemplo O Talias Lieutenant De novo A gente estava Jogando Com deck De apoiador Essa semana E essa jogada Do Charming Prince É muito Boa E eu real Vejo esse bicho Tomando o slot Do Reflector Mange Para ser Mais abrangente Assim Sabe Bom Mas é isso Minha opinião Acho que Para Standard Talvez seja O formato Que menos Seja interessante Para ele Mas ainda assim Como é uma carta Versátil O próprio Callous Bloodmage Que é o preto De Strixhaven De um ano atrás Eu joguei com ele Bastante naquele Hack Vocês lembram Hack Do Sacrifice É um mid Sacrifice É verdade Devolver o token Da Fable Pode ser bom Também Na curva Também é bom Faz um bicho Mata o bicho Do cara Põe um 2 1 teu Ali Já troca Com o próximo Fable Já troca Com o Vampirão 3-2 Lá Enfim A carta A carta em si É sólida Sabe Uma carta Sólida Que eu Tipo assim Ela pode não ser Insana Mas Ela nunca Vai ser Rui É verdade Balsa Suas próprias Permanentes Num deck Tipo As olhos Blink Também É muito Bom Vamos continuar Essa carta Acho que já Falamos bastante Dela Duas manos Dois vão Voar Reforçar Uma vermelha Entra em jogo Foi reforçado Descarta a mão E compra E compra Dois Ave Mago Isso é bom Mano Isso é bem legal É tipo um Seasoned Pyromancer Assim Mais versátil Pode fazendo Dois Para Pressionar Cara Essa é a Carta Perfeita Para aqueles Isetes Tipo Isete Wizards Isete Prowers Até porque Esse bicho É um Mago Então A gente tem Isete Magos No histórico Tipo Jogando É Pelo que a gente Viu agora A gente viu Três magos Bons Talvez Funcione No Standard É um Bom deck Para a gente Testar No Early Access Caso a gente Vá ter Early Access É Mas é Uma boa Carta Assim Não No histórico Já tem Deck Para ele Eu acho Que ele é Até melhor Que o Season End Pyromancer Num deck De duas cores Porque ele tem A versatilidade De você poder Decer por duas Manas Então já Pressiona Mais rápido Ele é mais Agressivo Que o Season End Pyromancer E não custa Duas vermelhas Num deck De duas cores Com poucos Lends Custar Uma vermelha Uma azul É muito Mais interessante Enfim Tem aqueles Monoblues Lá Com 12 Curiosidades Tá ligado Tipo Tudo que eu queria Né cara Enfim Não sei se rola Um Monoblue É Para Standard Ou até mesmo Um Azorius Agro Algo assim Até mesmo Um Izete Magos Usando isso aí Né Eu acho que o lance É que para essa carta Assim Insana Ela tem que ser Nos formatos Tipo Explorer Ou Pioneer Ou Histórico E você tem que ter Lendárias De costume Boas Para equipar Por exemplo Esperança De Girapur Sabe Esperança De Girapur Parece uma carta Prefeita Para equipar Aqui Ela fica 2-2 Voar Tem salvaguarda 1 Né Então outros Drops 1 Assim Mais agrotempo Poderiam ser bons Não sei se tem muita coisa Mas o fato é que No pior cenário Ela já é uma curiosidade Tipo Ser uma curiosidade Pô Nada mal Nos decks Tipo Azorius Heroico No Pioneer Também é bom É no Auras No Light Paws Também é muito bom Pode buscar Com Light Paws E colocar Vai ter salvaguarda 1 Parece que não Mas essa salvaguarda 1 As vezes já faz Mó diferença Sabe Para te ajudar A proteger os bichos Isso porque Se você tiver Múltiplos Aumenta a salvaguarda Salva guarda 1 3 vezes Tá ligado Já muda muito A carta Enfim Carta Com bom potencial Vamos ver se vai ter Deck para ela No Standard Mas eu acho que Nos outros formatos Ela já entra Com o deck pronto Ali Como diria minha avó Já vai de mala E cuia Para o lugar Já tem um deck Para ela Colônia de corais Duas azuis 1 barra 4 Defensor Jogador de trituras X X número de criaturas Com defensor É Isso aqui é para o Commander do Falax De resto Para construído Não Cheguei tarde Salve bro Chegou na hora certa Qualquer hora É a hora do grind Vamos lá Profanador Dos sonhos 5 manas 4 3 Voar Aí o efeito Do profanador Quando você conjura Uma mágica De permanente Azul Compre um card É eu falei Para mim o problema Desses profanadores Aqui é justamente Tem que ser uma mágica De permanente Dificilmente você vai conseguir Fazer o efeito dele No mesmo turno Que você joga Então tipo Fica muito suscetível A tomar o balão Na removal E esse bicho Tendo 3 de defesa O lightning strike Chegou no formato Strangle Já está por aí Mas mesmo assim Mesmo para combo É muito esquisito Tá ligado Ele tem que ser Permanente azul Ainda Acho que desses profanadores O único que parece Interessante É o verde Mas a gente já vai Enxergar nele ainda Tamo nas cartas azuis Tamo indo na hora Esse gênio da fonte É bomba de draft Só Isso aqui eu achei Interessante Escarnio de Ertai Essa mágica Custa uma azul a menos Para ser conjurada Se oponente conjurou Duas ou mais baixas Nesse turno Anule A mágica Alvo Já faz o encantamento De graça Não Não Eu não vou cair Nesse bicho Então Dos counters Que assim O standard Ele tem meio que Um padrão Que é assim Se você joga standard Você já está acostumado A usar um counter Tipo a usar um cancel Com algum efeito De bônus Entendeu E esse escarnio de Ertai É basicamente isso É um cancel Com um bônus Assim como Dissolve Assim como Dissipate Enfim Só que esse Eu acho que o fato De poder custar Duas manas Deixa ele bem Over the top Eu acho que Dos counters Assim Que é uma das formas De jogar em volta De counter É você Dobrar a jogada E você Dobrar a jogada Você Como eu posso dizer É mais difícil Do oponente Não ser anulado Se você conseguir jogar Essa por duas manas Você consegue fazer Dois counters No mesmo turno Tipo o oponente Dobra a jogada Você dobra o counter Olha só O Davizão Mandou Deis Subgifts Obrigado pela força Davizão Caramba Deis Subgifts André Carloche Pedro Souza Tiago Costa Lex FCO Lucas Belucci Roqueiro Doido Dredantas Gunho 1401 Santana Johnny Diego Gig Magetas Valeu Chegou tarde Mas chegou no valor Chegou no valor Valor Muito obrigado Pela força Galera Aí grindando subs Mano A gente tem grupo De inscritos No whatsapp Viu Caso queiram fazer parte Temos Atualizem a página Também Para não tomarem Os ades Aproveitem que o Davizão Veio aí Chegou com os Refris Valor Chegou com os Refris Valor 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 24 36 3 3 Anos 3 Anos De sub Valeu Pela força Jonas Chegando aí Com um Sanduichão Também No capricho Mano Brabo Demais Mano Então Acho que é O Acho que é O segundo Ou terceiro Sub De 36 Meses Mano É muito Tempo Já é 3 Anos Acompanhando Trabalho Eu comecei A fazer Live Em Janeiro De 2019 A gente Tá em Agosto De 2022 Tamo Indo pro Quarto Ano De live Mas tá aí 36 Mano Tá sendo Broke Chega com Duas pizzas Três Refris E a Playlist Topzera É Mano Chegou Com os Refris Saudades Grixis Oito Bolas Então A gente Tentou Reeditar O Grixis Oito Bolas Várias Vezes Né Nos Formatos Do Arena Tentou Fazer Grixis Seis Bolas Grixis Cinco Bolas Mas Infelizmente Não Não é O momento Para as Bolas Faz Parte Tá Vamos Pra Próxima Carta Essences Scatter Eu não Reparei Se Essences Scatter Rotaciona Ou Não Mas Agora Reprintou Essences Scatter Estamos Aqui Acho que é uma carta que Quando o meta fica muito criaturas de valor entrando em jogo Ela passa a ser boa Como já foi no passado Lembra a época que o pessoal Nossa Trag Tusk é muito forte Gera muito valor Aí a solução da época foi entrar com Essences Scatter porque anula o Trag Tusk e nega todo o valor É uma carta que a gente já sabe o que esperar dela Agora nós temos outra saga com adiantar a leitura que é a fundação da terceira via Vamos manter a terceira via Aqui no Magic E Você pode conjurar um instantâneo feitiço O valor 1 ou 2 Da mão Sem pagar o custo O jogador alvo Tritura 4 Exile O card de instantâneo Feitiço Alvo do seu cemitério Copia Você pode conjurar a cópia É bem mais ou menos É bem mais ou menos Essa fundação da terceira via Tipo não é o novo Snapcaster Porque É muito previsível Quando você vai usar o efeito Sei lá mano Como é Fentiço também É uma saga Tipo essas cartas que Te permitiam jogar do Grave Acho que a última que eu lembro Que lançou Tinha uma carta Que era duas azuis Acho que é Mission Brief O nome da carta Que fazia Mais ou menos isso Jogar uma carta no teu cemitério Pagando o custo Tem que pagar o custo Não é duas manas Joguei sem pagar o custo Não é Mizzix Master É E Eu acho que Realisticamente falando É bem Esse efeito A gente tem por exemplo Lier Que é muito melhor Pode adiantar a leitura Mas mesmo adiantando a leitura Continua ruim O que faz o Snapcaster ser bom É a combinação de lampejo Com o corpo 2-1 E mesmo assim O Snapcaster não está mais jogando Modern Ou os outros formatos direito Já ficou a carta Completamente defasada Eu acho que até Já devia ter vindo Pro histórico Porque O Tarmo Boomer E a Liliana do Véu Já chegaram Então ele precisa De companheiros Adequados Mas Enfim A fundação da terceira via É o Cauter Do Titã Da Indústria Do que esperei Muita coisa Na terceira via É sobre isso Eu estou na terceira via É fraca Reflete bem A vida real Ótimo Tudo bom Acabei de fazer Um jogo da minha vida Asper Rafini Contra Worlds of Angels Game 3 Andral Moligando a 5 Standard Quase passei Uau Nossa A gente ganhou um game Moligado a 4 Essa semana Semana passada Acho Foi surreal também Tem alguém coração Quinta série Departamento de tradução Altos memes Pior Que essas edições São feitas Com alguma antecedência Eu não duvido nada Que a fundação Da terceira via Tenha sido anterior Assim Esse ano De eleições Mas enfim Acho que a carta É sobre isso Agora é Sandarilho Do Punho Gélido Tá Isso é uma carta De draft 5 Mas as 4 4 Não é o que a gente Quer para esse standard O gênio Arrogante Voar Estrela Barra 4 Poder Igual ao número De instantâneos E feitiços No grave Se os instantâneos E feitiços Custam Um a menos Para serem Conjurados Cara Esse bicho Ia ser Insano No Izete Fênix Do standard O Izete Fênix Do standard Ele usava O Goblin Eletromante Para reduzir O custo E as Cantrips Tudo custavam Duas manas Nos formatos Antigos Sinceramente As cantrips Todas Custam Uma Então Eu acho Que a redução De custo Não é Tão Boa Claro A gente pode Chegar Num Izete Spells No standard E aí Usa as cantrips De dois Tipo Thrill of Possibility Enfim Fazer As de três Custando Duas Não Se eu Fizeram Sete Na epidemia Algumas Caras Referências Ao começo Do causa De Ah A gente Passou Pelo Confinamento Temporário É Se foi Por conta Disso É Meio De mal Gosto Assim É Tipo Fazer Uma Propaganda De Uma Barragem Estourando Aqui No Brasil Enfim Então Esse Gente Tá Gerando Monoblue Tempo Mesmo Custo Que Que Deixar Os Contras Mais Sedidos Então Mas É Um Problema Não É Porque Você Vai Fazer Monoblue Tempo Você Vai Usar Um Número De Criaturas Vai Usar Curicidade Quantos Instantâneos Feitiços Você Vai Usar Sabe Esse Bicho Para Mim Ele Não É Monoblue Tempo Para Mim Esse Bicho É Isete Spells E Para Os Formatos Antigos Ele Não Me Agrada Muito Pelo Fato De Que Ele Conta Só O Cemitério Então Cara É Muito Fácil Dar Hate Nele O Cara Que Vai Enfrentar O Fênix Ele Já Vai Subir Hate De Cemitério Daí Tu Vai Ficar Com Uma barreira 04 Que Reduz Custo De Mano Ok Mas Sei Lá Mano Aí Eu Não Acho Que É Muito Acho Arrogante É Gênio Arrogante Acho Que É Mais Arrogância Do Que Carta Assim Olha Essa Aqui 2 Manas 2 1 Vigilância Não Pode Ser Bloqueada Se Você Jogou Uma Instantânea Um Fentiço Isso É De Draft Só Interromper No Momento Vire A Criatura Põe 3 Marcadores De Atordoar Ou seja Ela não Desvira Por 3 Tornos Vigilância 1 Mas Não Dá O Drauzinho A Carta Não Tipo Sorinha É Se Reset Spells Tiver Um Suporte Isso Aqui É O Que Eu Chamo De Suporte Essa Uma Carta Que Joga Bem Com Gênio Vou Confessar Uma Coisa Para Vocês Quando Eu Jogava Muito Diagnose No Modern Uns 6 6 A 10 Anos Atrás Mais Ou Menos De 6 A 10 Anos Atrás Eu Queria Muito Muito Na Impulso Eu Torcia Eu Rezava Por O dia Que Eles Iam Reprintar Impulso Eu Falava Por Favor Por Favor Ricardinho Fale Alguma Coisa Faça Eles Reprintarem Impulso Ricardinho Eu Preciso Ricardinho E Aí Eles Bom Não Reprintaram Só Depois Que O Simio Já Tinha Sido Bonito Eu Tenho Minhas Dúvidas No Quanto Impulso Vai Ser Tão Icônico E Marcante Como Era Na Época Mas Para Standard Eu Acho Que Uma Carta Muito Boa Antecipente Já Jogou Standard No Control Tipo 6 7 Anos Atrás Mais ou menos 6 Anos Atrás Antecipente Jogava Standard E Jogava Bem O Esper Control Usava Esper Dragons Usava Então Tipo A Carta Pela Carta Ela Tem Um Power Level Adequado Para Standard Eu Acho Que O Próprio Iset Turnis Por Exemplo Ele Usaria Impulso Do Da Season Passada Assim A Iteration Que Merecemos Talvez A Iteration Que Merecemos Acho Que Para O Proprio Fênix Do Pioneer E Tal Seria Possível Usar No Explorer O Explorer Inclusive Que Não Tem Thras De Cruz Acho Que Se Beneficia Bastante Da Possibilidade Dessa Carta E No Standard O Iset Spells Passa Pelo Impulso Aqui Junto Com o Gênio Mas é Uma Carta Sólida Uma Carta Que Qualquer Control Usaria Tranquilo Vale Lembrar Que A Perda Grande De Consistência Nos Decks Sem As Main Lends E Sem As Dupla Faces Terrenos Mágicas Porque A Gente Antes Fazia Um Deck Vai Vou Montar Aqui Um Deck Control Eu Usava 25 Lends E 3 Dupla Faces 4 Dupla Faces Daí Você Ficava Com Deck Que Era Bem Mais Difícil De K Porque Você Tinha Potenciais 28 29 Terrenos Só Que Se Você Comprasse Muita Lende Você Não Fludava E Agora A Mas Tipo Talvez Os próprios Decks Assim Pensa Num Azores Control Num Dimir Control Num Grits Você Vai Ter Que Talvez Usar Um Ou Dois Impulso Ali Para Corrigir Esse slot Você Usa Sei lá 26 Ou 27 Lends E Uns Dois Impulsos Tipo Para Dar Uma Arrumadinha Na Consistência Acho Válido Lembrando Essa Quarta Carta É Uma Diferença Muito Grande Da Terceira Carta Antecipente Eu acho Que Chegou A Ser Reprentado Um Tempo Atrás E Não Jogou Nada Não Passou Nem Perto De Jogar Mas Eu acho Que A Quarta Carta Já Melhora Muito O Impulso O W Control Pioneer O W Control Pioneer Eu Já Acho Que Não Tem Espaço Eu Acho Que A Terrenos Dupla Faces Tipo Diwari Você Pode Usar Sensor Também Que Ajuda Com Cycling Eu acho Que Você Tem Ferramentas Melhores Para Fazer Esse Ganho De Consistência Se Você Jogar De Ório Você Vai Preferir Usar O Algúrio Agora No Fênix Sim Opt Não É Melhor Para Gostar Só Um Depende Do Deque Eu Acho Depende Do Que Você Quer Fazer Mas Se A Gente For Fazer O Isete Spells Vai Usar Tudo Isso Bom Vamos Para A Próxima Carta Exploração Conjunta Eu Acho Uma Carta Super Queridinha Mal Chegou E Já Considero Ela Pra Caramba Mágica Instantânea Duas Manas Reforçar Uma Verde Usa Evidência 2 Dá Um Draw Se Reforçou Você Pode Jogar Um Land Na Sua Mão Bonito Elegante Simples O Novo Groves Pyram O Novo Preordem Enfim É Sim Eu Gosto Muito Desse Novo Groves Pyram Acho Que É Uma Carta Que Dá Redundância Para Algumas Estratégias Tipo No Explorer E No Histórico Tipo Temur Flash Tá Ligado Isete Temur Gearhook Opus Anti Control Tipo Acho que Existe Uma Redundância Boa Nessas Cartas E aí Agora Com Groves Pyram E essa Funciona Bem Ramp no T2 Sim A gente Tem Várias Cartas Ramps Interessantes Na coleção Então Acho que Dá Para A gente Chegar Num Ramp T2 Viável Sim E usar Saturn 2 Também Não É Ruim Porque Square Evidência 2 Não Draw A gente Usou Homem Of Homem Of The Se Por Bastante Tempo Mas Enfim Carta Bem Sólida Gosto Dela No Standard Pensando De Três Cores Acho Que Seria Bunch Por Cão Do Trioma Uma Coisa Que É Bem Importante Ponto A Mana Base Define O Que Joga No Standard Eu Lembro De Vários Formatos Que A Gente Tinha Não Tinha Todo Ciclo De Terrenos E Basicamente Os Decks Que Você Não Tinha O Ciclo De Terreno Era Impossível Jogar Dar Um Exemplo Guilda Javnik Em 2018 O Control Premium Daquele Formato Era O G Sky Porque Você Printada Você Usava Acho Que A Boros E A E A Izete Se Eu Não Me Engano Aí Faltava Só As Horas Mas Aí Tu Conseguia Fazer A Mana Base Você Não Conseguia Jogar De Esper Control Naquele Formato Porque A Mana Base Só Tinha A Water Grave Então Você Não Tinha Nem A Godless Nem A Hollow Ed Fontaine Que Elas Só Vieram Em Qual é a segunda Não é Gatecrash Qual é a segunda De Guilda de Ravnica Lealdade De Ravnica Lealdade De Ravnica Foi a segunda Naquele Curto Período Entre Lançarem Guilda De Ravnica E Lançarem Lealdade De Ravnica A Gente Só Conseguia Jogar De Gsk E Control Você Podia Ser Um Guerreiro E Pegar Um Esper Mas Era Rui A BASE Não Funcionava Tipo E A Mana Base Funcionar É Uma Parte Primordial Disso Porque Reitero A gente Vai Sentir Um Golpe Na Base De Mana Nessa Rotação A gente Não Tem O Ciclo Completo De Pain Lanes Vieram Só Seis A gente Vai Enxergar Na Análise Delas E A gente Só Tem Os Triomas As Pathways Vão Embora As Main Lanes Vão Embora As Dupla Face Terreno Fable Passage Também Não Tem Nesse Momento Isso Vai Nos Deixar Com Uma Mana Base Algo Fragilizada Então É Importante Lembrar Que A gente Vai Conseguir Jogar Com O Que A Mana Base Permitir Que A gente Jogue E Eu Acho Que O Bunch Para Essa Carta Pode Ser A Casa Porque Tem O Trioma E Tem Duas Pen Lanes Vai Ter A Costa De Av Maia E A Regiões Agrest De Akar Enfim Dando Uma Aula Aqui Uma Apostila Aqui Revisando História Contemporânea De Medic Pra A gente Falar De Uma Carta Incomum Mas Basicamente É Isso Bunch Ramp Ou Simic No Caso Fazer Um Simic Ali Chegando Nos Drop Pesados Acho Que Esse O Caminho Dessa Carta Aqui Tá Micromante 4 Lanas 3 3 Quando Entra Em Jogo Você Pode Buscar Instant Feit Isso De Valor De Mana 1 Revela Põe Na Mão E Depois Embaralha Cara Isso É O Trinket Mage Aqui Das Instant âneas Trinket Mage Das Instant âneas Sei lá Pra Standard Não sei se faz muito sentido Essa carta Parece lenta Eu não consigo imaginar Isso funcionando muito bem Como forma de gerar valor Em nada Que não seja Tipo Combo absurdo Em formatos antigos Tá ligado Tipo Commander Legacy Tipo Fora isso Não me parece Nada Funcional Assim Tá Beleza Você põe um bicho 3x3 Pega um Strangle Pega um Opt Você pode montar Uma toolbox De instantâneas Ofentistas Valor 1 Pega as marchas As marchas Custam Uma mana X Mas sinceramente Não acho Que É difícil Você fazer Esse bicho É muito É muita mana Pelo bicho Sabe Você tem formas melhores De colocar um bicho E gerar valor Se você Se você É muito Propaganda Perfeito Se Se Tem que Pagando Mais Fala aí pra galera da Seara Entrar por e-mail Entrar em contato por e-mail E tudo mais É, o Saiba Siphoner é muito melhor Pro Alchemy, pro Histórico Tipo Tem formas melhores de fazer Esse card de Vantage Bom, o bom e velho Negate Aquela carta necessária Que a gente sempre tá Acostumado a ter nos formatos Eu acho que Um mundo saudável é um mundo que tem Negate, Duris Naturalizar, tá ligado Flight Strike Voltou agora, mas ficou muitos anos fora Eu acho que um mundo saudável Tem essas cartas sempre, sabe Elas são tipo Eu já joguei em formatos que não tinha Negate e era horrível As vezes um curto período de tempo assim Que não reprintaram, sabe As vezes fica entre uma edição E outra, tipo uma rotação e tal Eles não reprintam alguma coisa E é horrível Então o Negatezinho ali é bom Agora Desmaterialização de Zalfer Eu pensei muito sobre essa carta Ela tem o adiantar leitura Você pode tirar de fase permanente Se não de terreno E não voltam de fase Enquanto ela não Resolver, né E o terceiro Você destrói todas as criaturas Pra cada criatura destruída Dessa forma Seu controlador Cria uma ficha de Frixiano Preto 2-2 Isso é Estranho Tipo assim Não é uma cólera Propriamente dito Porque ela tem Seu oponente continua com bichos Então não adianta nada O cara Drop 1, drop 2, drop 3 Aí destruiu tudo Toma 3 zumbis Tipo 3 felixianos, né Tipo É ruim Você não vai usar essa cólera contra agro Essa carta Ela me lembra Muito Uma carta chamada As escrituras Frixianas Não sei se todos vocês Lembram ou conhecem Essa carta Mas era uma saga preta Que tinha um efeito Assim Meio similar Acho que ela botava Um marcador Daí destruia tudo Exceto que tinha o marcador E aí exilo grave Tipo Que tinha esse custo Também Era duas pretas e dois E Essa carta me lembra Um pouco essa Porque ela Ela é uma cólera Muito boa Em matches de valor Tipo assim Se você está enfrentando Uma match Uma mirror de mid range Sei lá Onde tem Um monte de bicho Com efeitos incríveis Bichos de 85 humanas Que fazem isso Fazem aquilo Hexproof Blá 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 Compra 20 cartas E um monte de coisa assim Essa é uma cólera boa Porque no fim das contas Ela protege Essas melhores bichos E aí você Destrói os bichos Bons do oponente Acho Que isso não faz A carta ser boa Bastante pra jogar Standard ou os outros formatos Até porque a gente está No momento Que a gente tem Muitas remoções globais Boas A gente tem muitas Remoções globais Boas mesmo Tem o gancho de carne Tem Path of Parry Firewell Tem o Temporary Lockdown Que a gente já viu aqui Tem o Divine Purge No Alchemy Tem Depopulate Dá pra gente ficar o dia inteiro Listando globais Que não vão rotacionar Tem os novos Exatamente O novo Mutilate A gente ainda nem chegou Nas novas Mas Dá pra gente ficar ali O tempo inteiro nessa E aí Claro Você não vai no Monoblue Precisar de uma Collar Um Control com Azul Vai estar usando uma segunda Ou terceira cor Pra ter o suporte de removal E aí Isso só não funciona Agora Espionagem Frixiana Três manas Compra dois Se foi reforçada Por uma preta e um Cada oponente Descarta um card Olha Uma coisa Eu gosto dessa carta Como uma forma Proativa De você Atacar recursos Do oponente Claro Descartar um card Não vai mudar nada Tipo jogo assim Mas quando você Tá naquelas matches Principalmente no Alchemy Assim Tem muita match De trocar recursos Como se não houvesse Um amanhã Você tem uma cartinha Dessa assim Que tipo Pode comprar duas Ou então Tipo Comprar duas E o cara Descartar uma É o novo Divinete Basicamente Só melhor que Divinete Você fala Ah mas eu não Gero preto no meu deck Tá mas Se tu criar um tesouro Tu pode eventualmente Reforçar a carta Então Ela é boa For the grind matchups Mas os grind matchups De pilha Não de mesa Tá Hoje em dia A gente paga Cinco manos Pra tu comprar Duas cartas E o oponente Descartar uma Ou seja Pagar cinco manos Pra ficar duas cartas A frente do adversário Mas não impactar a board Não é bom o bastante Entendeu Pelo menos não No Fentiço No Minha Instantânea Até dá pra Mitigar isso Porque você usa Mana melhor e tal Agora no Fentiço Não tem como Só que Vamos voltar um pouco Vocês lembram daquele Alchemy do Croquis Não o último Acho que o penúltimo Ou antepenúltimo Era basicamente Só mirrores de Háquidos E Grixis E etc Nesse formato A gente tava jogando Basicamente Só com coisas Só Fentiços E coisas que voltam No grave e tal Tipo Basicamente o jogo Era uma guerra De Undercit Plunders E Connoisseurs E Orvaros descartando Sabe E tinha muita Removal Daí Tipo Você não conseguia Fazer mesa E aí a tua Carta de Advantage Era super late game Você Reforçar duas vezes Uma Blood Touch Adversary Que vem do topo E aí Invoke Despair E não sei o que Essa carta seria boa Nesse meta Mas Acho que O próprio Alchemy Já saiu disso Então acho que Não é uma carta Mais tão boa Pra jogar agora Mas naquele meta Específico do Alchemy Eu veria essa carta Vendo o jogo Ok Isso é interessante Ilusonista Silphed Uma zoom Barra um Voar Ou seja O bichinho Perfeito Fada Mago Ainda O bichinho Perfeito Pra começar A sinergia Tribal Pra encantar A curiosidade E atacar Tá aí Se foi reforçada Entra em jogo Com dois Marcadores Mais um Mais um É Você tá recebendo O bichinho Por uma mana Se você pagar Cinco Sendo que Talvez você não use Verde Se você pagar Cinco Tipo Splashando uma cor Ou Usando um tesouro Sei lá Ela entra 3-3 Vira o terreno O que você controla Vira o tipo De terreno básico Da sua escolha Ah Isso é legal Porque se você tiver Duas delas Tipo Uma na mão Uma na mesa Tu nem precisa usar verde Pode tipo Transformar A tua ilha Em verde E aí desce Da mão reforçada Tipo Late game Mas eu acho que Essa vai ser Uma criatura Que vai ser usada Pra você Não É só que você controla Não pode zicar O amiguinho Sim Já tem a edição Toda Já também Saiu hoje Cedo Então Essa carta Aqui É uma criatura Que a gente vai Usar ela Uma azul Um barra um Voar Mago É isso Essa criatura Vai ser isso 99% das vezes Se a gente for Chegar num Monoblo tempo Ou num Wizard Não sei se Monoblo Ou de Mir Zete Mas é basicamente Uma carta É isso Uma criatura Pra um deck De wizards Pro É Pra começar A curvar rápido Quando você Joga um deck Tribal Geralmente você Quer usar Drop 1 Porque você Precisa Tipo Já fazer Mes e tal Esse counter Aqui É um dos counters Bem legais Do jogo Duas manas Anula Mágica Alvo Mendo Você Contra Dor Pague 1 Pra cada Criatura Que você Controla Só que Você pode Reforçar Por uma Branca E já Criar Um soldado Um barra um Então tipo Um eventual As horas Flash As horas Tempo Etc É uma carta Que joga Bem Uma carta Pra você Fazer A boa E velha E famigerada Tempo Play Não A fada Não tem Tap Gera Uma mana De qualquer Cor Ela faz Você De seu Terreno Se transformar Ela não Rampa Ah não Um tap Ok Sim Um tap Gera Uma mana De qualquer Cor Isso aí Isso ela faz Simic É possível Pode ser Também Simic Tempo Aí você Usa as proteções Tipo o Negocinho Da Tami Que dá Rexproof Ganhador de Vida Possibilidades Tem azul De uma mana Que sai de fase Se você quiser Ser bem chato Na tempo Play No standard Você consegue Ser Claro que Talvez a base De criaturas Não seja Tão Poderosa Mas A gente vai ver Mas é isso Essa é uma carta Pra esse tipo De deck Agora Vórtice De Rona Uma azul Volta a criatura Planswalk Que você não Controla Pra mão do dono Mas se você Reforçar Por uma preta E dois Põe no fundo Do Grimorio Uma azul Balsa E quatro Humanas Põe no fundo Melhor que Destrói Porque Essa é boa Essa vórtice De Rona É bem boa Acho que é Até melhor Que o Fading Hope Eu não sei Se o Fading Hope Rotaciona Eu não lembro A coleção Que ele é Mas O fato De poder Dar Balsa Em plan Em alta Também Bem legal Não precisa Dar Balsa Num Obnixilis Copiado Responde Obnixilis Que é ficha E o bônus É que Conforme o jogo Avança Você não fica Com aquele Problema De Nossa Comprei O Fading Hope E o cara Tem 80 Manas E nada Na mão Tipo Tanto faz De dar Balsa Não Tipo Você Paga Quatro Manas E se Livra Permanentemente Do problema Gosto Dessa Carta Deve Ver Jogo Standard Sim Fading Não Rotaciona Sim Eu acho Que é Até Melhor Depende Do ponto De vista Colocar No fundo Do deck Tem decks Que vai ser Melhor Que exilar Eu acho E tem decks Que não Vai ser Melhor Mas Midnight Fading Fica Eu acho Que essa é Melhor Que o Fading Eu acho Que poder Acertar Planes Walker E poder Lidar Permanentemente Com o Problema É melhor Do que Você ganhar Um Scry De 3 Ou menos Só em Criatura É Tem 2 Balsas O cara pode Usar os Dois Aí Teremos Os Psicopatas Mas Tudo bem É Eu acho Que esse É até Melhor Para deck Control Exatamente Por isso Sim No Lint Game Você pode Transformar Numa Removal Direta Vamos lá Robo CC Uma Azul A criatura Alva Você controla Mais um Mais um Resistência Magia Até o Fim do Turno Desvire Nossa Sério Eles não Cansam De botar Proteçãozinha De uma Mana Sem Brincadeira Deve ter umas 4 ou 5 Proteçãozinha De uma Mana Jogáveis Velho Tem Aqui Tira De fase Ai Ai Senhor Bebê Thales Thales Cadê a toalha Do pai Pega a toalha Você pegou Aqui Ai Ai Mas Mas Então Tem muita Proteçãozinha De uma Mana É o Larry Do Bob Esponja Parece o Larry Mesmo Larry Lagosta Mas Então Tem muita Proteçãozinha De uma Mana Tem essa Tem a Que tira De fase E põe Marcador Tem o Próprio Spell Pierce Vem aqui Carinha Dá aqui A toalha Muito Obrigado Cara Fala Carinha Toca Boa Tá dura Essa gripe Viu Sim Tô Comecinha De gripe Hoje De ontem Pra hoje Foi o Primeiro Dia Já Estamos aqui No kit Xarope Balinha Não Não Piorar Muito Piorar Pega a toalha Para o pai Que o pai Tá de gripe É Então O bebê Já faz Isso Já Foi Para isso Que eu quis ter Um filho Para ele Buscar a toalha Para mim Buscar água Para mim Deixa Aqui a toalha Vai estar Espirrando Bastante Vai ser Full Gracinhas Nossa Vai ser Full Gracinhas Bom O Escrutínio Argentio Eu gostei Dessa carta Eu gostei Dessa carta Foi uma das Que eu vi No spoiler Eu gostei Duas Azuis X Compra X Cartas Só que Você pode Conjurar Ele com Lampejo Se X For Igual Ou Inferior A 3 Então Basicamente 3 Manas Instantânea Reciclo 4 Manas Instantânea Comprou Duas Ou seja Não é Divination É o Inspiration Que é o Mé Sem benefício Só que É 5 Manas Instantânea Comprou 3 Legal E no Super Late Game Onde você Não se Importa Com Passar Comanda Aberta Ou sei lá 8 Manas Comprei 6 Voltei Pro Jogo É Sinceramente Acho Que a Gente Todas As Cartas Assim Que Eram Duas Azuis X Pra Dar Draw Etc Nos Últimos Anos Nenhuma Delas Jogou Todas Elas Nenhuma Delas Jogou Exatamente Por isso João Pedro Tocou No ponto Perfeito Que é Dilúvio Parece Melhor Dilúvio É Melhor Porque o Dilúvio Tipo Olhar 4 E pegar 2 É Muito Melhor Comprar 2 E Late Game É Muito Melhor Você Olhar 7 E pegar 2 Instantânea Então A carta Ter lampejo Custando pouca mana Mas se você quiser fazer muita mana Ela não tem lampejo Eu acho que o design da carta é legal Mas eu acho que Só não tem espaço pra ela Assim Realmente Ela compete diretamente com o Delange E tipo A maioria das listas nem usa 4 Delanges Então tipo Você não tem muito espaço pra essa carta Pô louco Power Creep é real mano Até o Dragonette do Vento tomou Há uns anos atrás Esse bicho era 3 Mano Os 2 2 Voar né Aqui ele já virou 2 3 Ganhou um ponto de resistência a mais Aqui Power Creep é real Chegamos na Esfinge dos Céus Límpidos Esfinge dos Céus Límpidos Ela lembra muito Em Hit né Ela é voar Salva a guarda 2 5 5 por 5 Manos Legal Não é lendário Criatura esfinge Não dá pra ter mais de uma na mesa Quando ela causa de combate Um jogador Você revela A X do topo Sendo X o Domain Se você tiver tipo Um Trioma na mesa Olha 3 Eu acho que a maioria das cartas Standard Com o Domain A gente pode trabalhar com Trioma Que eu acho que Pid Range e tal O padrão vai ser 3 cores Então podemos tentar Trabalhar com Trioma Então você vai olhar ali Em média 2 a 3 cartas E vai fazer Um fato Ou ficção O oponente vai separar Em 2 montes E aí você vai escolher Um pra sua mão E o outro vai Pro cemitério Pro cemitério é legal Porque cartas que tem Flashback e tal Gera valor no Grave Adiciona uma dinâmica Interessante aí na carta Eu acho que Em alguns pontos É melhor que o In Hit Porque Não é lendário E a salvaguarda 2 Funciona Tipo Mesmo atacando A desvantagem É que o In Hit Desvirado Tinha salvaguarda 4 E a desvantagem também É que o In Hit Se você porventura Conseguisse Tipo esvaziar Tua mão e tal Ele comprava 3 cartas Na média Ele tava sempre Comprando ali Uma Só que As vezes Você podia comprar 2 ou 3 Tá Essa tem a vantagem Que assim Se você conecta Você não precisa As vezes comprar As 3 cartas Você vai fazer Um fato ou ficção Vai ter tipo Uma bomba insana Que ganha o jogo E 2 lixas Você vai pegar Uma bomba insana Que ganha O jogo Vai ser provavelmente Muito melhor Do que só comprar 3 no vácuo Tu ainda tem Aquele mind game Componente Que o jogador Que tem É O In Hit Eu achei que Eu ia jogar mais Eu fiquei um pouco Decepcionado Num geral Com a performance Da carta No formato Porque eu achei Que ia jogar mais Eu achei que ia ser Uma carta mais impactante O máximo Que o In Hit Jogou Foi tipo Alguns azores controls Usavam Um no main E um no side Durante um breve Período Sabe O In Hit Me desapontou Um pouco Mas essa aqui É aquilo Rotação O formato Diminui um pouco O power level Acho que tem chance Eu acho que tem chance É levar versa O verso Indo embora Era uma removal Que taxava Muita coisa Do formato Sabe Exatamente Fez muitas coisas Não jogar O In Hit Inverse Taxava demais Do formato Eu acho que A Sphinx Agora tem Tem chances Assim De brilhar É uma carta No vácuo Muito boa Sabe No vácuo É uma carta Muito boa É o Iset Dragon Eu gostava Do In Hit Eu usava o In Hit Do meu Iset Dragon Assim As listas Bem lá pra trás Sabe Sempre foi uma carta Que eu gostei Mas só não Não há espaço Pra ela Bom Vamos aqui Vigia de Thales É Vigia de Thales Quatro humanas Três dois Quando ela morre Olha os dois Do topo Põe um na mão Outro no cemitério Nossa isso é insano No draft Que é três dois Voar Mas fora o draft É cansado Assim como a Tartaruga Possa de Maré Também Quatro humanas Dois cinco Três Vigência um Também é só uma Carta de draft Interferência Inoportuna Uma azul Criatura alvo Menos um Menos zero Down draw Se foi reforçada Por uma vermelha E um A criatura Bloqueia Neste turno Se estiver apta Olha Eu acho que Você deve jogar No Zizete Cantrips Porque basicamente Você precisa de Massa crítica De Cantrips Para ir rodando Deck Aumentando o poder Do gênio Trigando Prowess Etc E se você Reforçar Você ainda Ganha um Bônus Que consegue Melhorar Uma boa Troca Entendeu Forçar Um combate Faz o oponente Ser obrigado A bloquear Com Kikijik Ali Entendeu E legal Se você Reforçar O gênio Reduz O custo Também Você pagaria Uma vermelha E uma azul Para ter O efeito Completo Acho que É uma carta Que deve Ver jogo Nesse deck Especificamente Fora Nesse deck Geyser Tolariano Três Fentiço Volta a criatura Para a mão Do seu dono Compre um card Se foi reforçado Você ganha três De vida Reforçar Por uma Branca Sendo Fentiço Não joga Construído Mas vai ser Uma boa Stepple De draft Terror Tolariano Essa carta Joga no deck Do Izete Spells Porque é uma Azul e seis Cinco cinco Salva guarda Dois Custa um a menos Para cada instantâneo Um Fentiço No seu cemitério Então você vai Forrando ali O grave É Murky Pauper Exatamente Esse é o Murky Pauper Mas eu acho Que isso joga Standard também Porque Tinha uma Tinha um bicho Que ele jogava Standard bem Borderline Que era Acho que era Cryptic Serpente Acho Era um bicho Que era duas Azuis e sete Custa um absurdo E custava menos Mana Quando você tinha Os Fentiços No grave E tal Tinha uma galera Que ensaiava Uns decks Com ela Só que não tinha Muito suporte Na época E eu acho Que hoje Tem esse suporte Mas não Não é monoblue O deck O deck Dessa carta É Izete Izete Spells Izete Spells Com a interferência Oportuna Com o terror Talariano Com o gênio Sim Led Shredder Exatamente Esse é o deck Bom Bom Vamos para a próxima Duplimancia Vesuvana Toda vez Coisa na mesa E precisar Alvo Enfim O lado bom É que não é Uma vez por turno Você pode ficar Copiando o infinito A vontade Agora o necrófago Do mar De voda Três manas Domain Pode colocar No topo Não No topo Esquece No topo É carta de draft Agora Cata magia Vodaliana Duas manas 1 barra 1 Lampejo Outros tritões Você controla Ganha mais 1 Mais 1 Ele é um tritão Mago Dois tipos bons Sacrifique um tritão Anula mágica Alvo Não de criatura A menos Que seu controlador Pague 1 Cara Esse lorde É Insano Insano Esse lorde É insano Primeiro porque Tá na tribo De merfolka Que se bobi acha Que é a tribo Que tem mais lordes Competitivos Viáveis Talvez Elfos Tenha tantos Lordes Competitivamente Viáveis Mas cara Você monta Vai no modern Ou no explorer Ou no pioneer Ou no histórico Tem muito lorde Bom E esse Cara A combinação De lampejo Encounter Ó Vou falar pra vocês Uma carta Que das antigas Vai lembrar Acho que é Mago Patrono Cara Essa é uma carta Infernal De você lidar Com ela O Mago Patrono É um mago Acho que é 3 azuis 2 2 Vira um mago Desvirado Que você controla Anula A menos que pague 1 Cara Isso é muito Absurdo De forte Porque você Usa a sua Própria Borde Pra proteger A sua Borde De global De combos Etc Então tipo A sua Própria Carta Protege E tipo assim É não Precisa ser outro Sim ele mesmo É um force spike Ele tem lampejo Então tipo assim O oponente Não vai estar jogando Com a certeza Que vai ter essa carta Vai ser sempre Aquele subjogo Ali de tipo Será que ele tem Será que ele não tem Enfim Insano Insano Carta Isso justifica O buyout Nos merefocos Dos formatos antigos Que é realmente Um Lord Tipo forte Tipo E modem Acho que Modern Principalmente É o que mais agradece Porque o Modern Você vai usar A massa crítica De todos os Lords Você vai usar Lord of Atlantis Você vai usar Cata magia Vodaliana Você vai usar O Tritão O Lord do Tridente Perolado Você vai usar O Rage Ray Você pode usar Fantasmal Image Tipo Pra ter mais deles Enfim Muito forte Não é leidário Sim Tá Eu gostei dessa aqui Canta mente Vodaliana Tritão mago Ou seja É um tritão E é um mago Pode jogar também No tribal De magos standard Os Kickers São estranhos Teria que usar Mais cores Mas Isete Magos Tá ali Ele é basicamente Um Sour of Tentation Quem lembra da carta É um bicho que rouba Outros bichos Três manas Dois dois Quando entra em jogo Você ganha o controle Da criatura alvo Com um poder Inferior ao dela Enquanto você controlar Então você tá pagando Três manas Por um dois dois E um barra um Do oponente Ou você tá pagando Cinco manas Por um Quatro quatro Seu E um bicho Menor É É um pouco Lento Mas eu acho Que em alguns Metas Assim Com muitos Decks De criatura Acho que pode Ver jogo E essa aqui É uma carta De draft Inversora Dos mares Mas eu acho que É um bicho Para ver Que cê é um bicho E um bicho É um bicho Meio E um bicho E um bicho